Fala aí pessoal, Marcos na área da Clona Nerd 4.0, voltando aqui com Calder Canguru O Caô, né? Melhor assim Então vamos lá, só continuar aqui, já dá o seu like, compartilha o vídeo, aciona o sino para notificações E principalmente, se inscreva aqui no canal Nerd 4.0, do amigo Barbudo que vos fala, tá bom? Então vamos continuar essa aventura Pegar, acredito eu, o nosso Páscoa aqui, com o primo do Pato Donalds Eu já peguei a ferramenta Tá certo Não, eu já peguei a ferramenta, não vou pegar nela de novo não Vamos lá viajar Primeira viagem do Caô Selva Faminta Então vamos lá Até a mãe dele dar um tchauzinho, básico E vamos lá para mais uma aventura Esse jogo aqui eu acho bem interessante porque ele tem um... você vê que ele tem uma arte realmente muito bonita E a história faz sentido, né? Tem jogo que... tem alguns jogos em que a história nem faz sentido Você que faz, e isso aí já é algo bem interessante Só posso esperar para conhecer... o grande... Jayabaya Acho que é esse daí Se não for, também tá bom, né? Espera, olha a escola... de luta dele Todos os lutadores queriam treinar aqui Espera aí que eu vou... bater um papo aqui com a rapaziada É... nós passamos por tantas coisas juntos Meu avião e eu só espero que ele esteja bem Oh... É... sabe do que eu preciso? Um caranguejo Duas rodas Pita adesiva Uma bateria Ah... Sim, e uma frigideira Uh... É... espere só até... até ver minha próxima invenção Sua cabeça vai explodir Bem... Não literalmente Isso não ajudaria ninguém Sua mãe me mataria Eu acho que sim, né? Não consegui entender Que aquela luz roxa era a entrada das cavernas de lava É... quem quer que tenha inventado isso É um gênio ainda maior do que eu Se é que isso é possível Hum? O clima perfeito É... para um pouco de... DIY Entendeu? Só preciso pegar um ou dois caranguejos Beleza Hum... Meu amigo... Ih, tem um cara aqui, ó Carregamento... Para as montanhas Outro para a ilha Deveríamos pensar em expandir O nome do cara é... Tchau, tchau Tchau Vem Galera, não é sempre que eu vou ler não, tá? Só para deixar... Claro aí Rapaziada que me acompanha é raiz Entendeu? Mas de vez em quando a gente faz isso daí, né? Para ficar mais tranquilo E é bom que eu vou interagindo com vocês Que para mim é... Mega importante Deixa eu ver aqui Não vai bater não Hum... Como sempre eu quero dar aquela explorada, né? Ih, morri Me lasquei Não posso pisar aqui na água Aqui é muito fundo Eu só queria testar Eu não queria não, cara Foi um vacilo mesmo Vamos sair daqui, né? Vamos... Caminhar, né? Vamos andar, vamos andar Vamos andar Vamos andar, vamos andar Vamos andar, vamos andar Porque... Tá? Andar faz partes Opa Vamos lá 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 Vocês sabem o que chegar no Like Ele é tão prestigioso Ele é difícil de ler esses dias Ataquei Tudo sobre Jayabayan, você disse? Eles também produzem o juicio? Sim, eles têm toda a fábrica no Durian Entende, o que você está perguntando? A ideia Jayabaya não quer ser encontrado? Diga ele encontrar nós Cal, de이나 a produção de uma bebida Temos que Não apenas por causa do nome Mas... mas você não pode! O boss vai ser fúreo! Boa! Ok, Couto, o que você quer dizer. Vamos então. É hora de clubber. Talvez você possa dar uma segunda ideia. Ou dormir em ela, talvez? Não... Então, vamos lá, vamos dar aquela explorada. Eu pego a minha aqui, ó. E vamos ver o que a gente pode pegar, né? Aqui. Dá pra ver aqui... não é aqui. Eu sempre erro, peraí. Ah, não. Três runas. Dois pergaminhos, já peguei um. E sete diamantes. Aqui nessa fase. Deixa eu ver se mostra. Ah... Aqui nós pegamos, né? Todos... Todos os itens aqui do jogo, até o momento. Exceto uma runa, né? Tá faltando lá na ilha. Vamos ver aqui. Tinha. É filho, a gente se perde aqui, né? O negócio aqui é... É meio louco, né? Tem vários lugares pra explorar. E aí, você aí? Eu deveria ter subido a bordo desse navio a horas. Ah, não. E se aqueles agentes... Me passaram a perna? Não faço ideia, meu amigo. Não faço ideia. Dá pra subir aqui, não. Então... Aqui comigo é assim. A gente explora o máximo que a gente puder. Pra tentar, né? Não perder nada. Porque de vez em quando a gente perde alguma coisa. Né? Mas se eu puder evitar... Diamantezinho. Tem outro pergaminho aqui, de bloqueado. Show de bola. Você soltou um pum? Rapaziada, quem solta pum, dá um like aqui no canal, ok? Se inscreva. Se inscreva. Rapaz, quase não saiu, hein? Que isso? Gostei desse negócio aqui, rapaz. O negócio tava escondido ali, ó. Atrás da cachoeira. Então fiquem ligados. Isso aí também. Rapaziada, tem um amigo aí do canal, chamado Daniel, que tá pedindo pra fazer live de Roblox. Confesso que eu nunca pensei em Roblox pela pegada do canal. Mas como aqui a gente faz todos os tipos de game, deixa aí nos comentários se vocês querem ver. Eu jogando um pouquinho de Roblox. De repente eu coloco minha filha pra jogar comigo. Faço um negócio bacana aqui no canal. Então deixa aí nos comentários, tá? Dá essa moral. Acho que aqui dá pra ir, hein? Dá pra subir aqui, ó. Ó. Pelo que a gente tá vendo, tem muita coisa pra fazer. Muita coisa pra explorar. Aqui. Ó. E é meio que... Nossa senhora, hein? Dezessete runas pra entrar aqui. Não vou... Mas eu não tô nem perto disso. Nem perto. Aqui, ó. Ah, tem um somzinho ali maneiro. O que é isso, cara? Ih, rapaz, peraí. Tem que entrar na fila o quê? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Peraí. Vinte e três. Aqui é muita coisa. Aqui é muita coisa pra fazer. Muita coisa pra... Tem muito caminho. Muita coisa pra fazer pra chegar ali. Vamos ver aqui, ó. Eu acho que esse vídeo aqui vai ser de exploração da... Deixa eu ver aqui o nome. Peraí. Tô ficando velho já. Da selva. Vamos explorar a selva. Vamos descer aqui. Ah, sim, ó. Pegou a ilha lá. Inclusive dá pra gente trocar de roupa aqui. Fazer uma... Dar uma customizada. No caô. É isso. Tem aqui, ó. É isso. Tem aqui, ó. Tem muita coisa escondida aqui. Tem muita coisa escondida aqui. Peraí, filho. Não quero entrar, não. Nem se eu quisesse. Não dá pra entrar ainda. Tem essa árvore aqui. Maneiríssima. Fica quieto. Fica quieto. Fica quieto, mestre. Tchau. Tchau. Então aqui vai ser o vídeo da exploração. Vai, volta. Opa, tem coisa ali, ó. Vai, volta, volta de novo. E por aí vai. É bom que você fique conhecendo. Já passe e não, tá? Se quiser ir direto. Se quiser conhecer o local todo, é só acompanhar o Nerd 4.0, quase não saiu. Entendeu? Porque aqui a gente mostra tudo, tudo que for possível. Você verá aqui no canal Nerd 4.0. Dá para entrar aqui? Também não. Vamos ver se dá para subir aqui. Conseguir subir ali. Então não dá. Não dá para atravessar. Tem seus limites, tá? Não chega a ser um mundo aberto, né gente? Bom dia. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. O que é que tem? Os caras estão batendo um papo ali Papo mega relevante Então já exploramos aqui boa parte da ilha Melhor, da selva Uma subida aqui Pegar um ângulo maneiro Para Thumbnail Aqui a gente fala tudo Aqui a gente fala tudo Mostra tudo Do jogo obviamente Do jogo, do jogo Mostra tudo do jogo Beleza Deve ter mais algumas coisas Para a gente Para a gente explorar Deve ter mais algumas coisas Beleza, 13 runas. Vamos chegando lá, chegando lá. Opa, diamante aqui, ó. Acredito que eu já tenha aí. Deixa eu ver. Vamos ver aqui, ó. Faltar um diamante. Aí. Belezinha. Eu acho que eu já olhei tudo, né? Opa, aqui dá pra abrir, hein? Em breve, no próximo vídeo, já vai dar pra fazer aquela fase ali. Vem. Selva aí devidamente explorada. Vou entrar aqui no desafio. Por que não? Ah, tá. Aqui também mostra, não. Não vou entrar em desafio nenhum, porque aqui... É pra repetir o que já fizemos. Aí não precisa, né? Não precisa. Se não dá... Bem... Pensei, galera. Vou ficando por aqui nesse vídeo, tá? Exploramos aí a selva faminta, tá bom? No próximo vídeo, a gente continua com mais uma fase aqui do nosso amigo K.U. Beleza? Dá o seu like, se inscreve no vídeo, compartilha, aciona o sino para as notificações. E principalmente, venha fazer parte aqui da família Nerd 4.0, clicando aí nesse botão vermelho. Tá bom? Aí embaixo. Se inscreva, porque assim você ajuda o canal, a gente vai crescendo. Em breve, vou poder utilizar a comunidade e também, quem sabe aí, começar aí a nossa grande trajetória com os membros do canal. Então, conto com a ajuda de vocês. Valeu, um abraço e fui! Tchau! 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 Tchau!